Rapaziada, tá rolando sorteio em parceria com a Hellcase de uma K47 Asimov de R$300,00 de minimalware e tem pouca gente participando, então vai lá, acessa o primeiro link da descrição ou do comentário fixado usa o nosso cupom TRIBONEIRA, deposita pelo menos 5 dólares e abre a caixa Universal Love do site Só fazer isso, tá participando e boa sorte Vamos assistir o Fragmove, né? O Fragmove aqui da época dos leiteiros, velho Puta, eu acho que vai dar, vai dar copy, se eu, se eu, tem música, né? Vamos assistir sem som, vamos assistir sem som Perdão, ó, só É, vai, isso aqui vai dar, vai dar, vai dar copy A música é Shop Sway, né? Olha aí a mirinha, eu tenho que pegar a mirinha assim, hein? Tem que pegar, ó, pei, 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 rá Olha aí, ó, e aqui, ó, round armado, vamos falar que era eco, o primeiro tava de AK Essa AK, ela vai voar na mão de todo mundo, era todo mundo de AK, ó Essa AK, ó, pegou AK, pegou AK, pegou AK, ó, esse não conseguiu pegar Mas o outro pegou, o outro pegou, ah, sou eu o outro, ó, o outro já sou eu Olha aí, ó, olha aqui, que transição, hein? Isso aqui é cinema, hein? Isso aqui é cinema, eu que editei esse vídeo, eu que editei Eu que fazia, ó, quem sabe faz ao vivo Essa época aqui, o CS não era friendly O CS era jogado Aí você fala, pô, Gal, você é leiteiro, você é Gal do Beni Olha como o pai era chato Isso aqui deve ser 1800 antes de Cristo, ó Cheguei no bombe Fake plant Os caras, sabe quando você vê a imagem do Pelé dando um drible das antigas E você acha que, porra, que é o Neymar que inventou, tá ligado? Porque o Neymar também inventou vários, tá ligado? Mas sabe quando você, ah, nossa, como esse cara é G Porra, 1800 antes de Cristo eu já chegava no fake plant, tá ligado? Só que isso não bastava, velho Ó, já tinha lido onde o cara tava Vendo? Fake plants Varada no maluco que tava me esperando E continua o plant Continua o plant Isso aqui é, cara, isso aqui, ó Aí, ó, fui passar, tomei o tiro, tomei o tiro O CS demorava pra atualizar Aqui eu não tô com 100 de vida Aqui eu já tomei o tiro, no pé Movimentação lisa Movimentação lisa Eu preciso ir pra baixo do vagão Lisinha Ó aí, ó Ó, ó Tiro pelo smoke Cara, isso aqui, ó Na demo Na demo Isso aqui é 16-bit, eu acredito, né? Na demo Anyway, né? Anyway Na demo isso aqui é 16-bit Mas, na vida real Quando eu tava jogando Isso aqui tava tampadão Será que não tava? Anyway Anyway Já fazia anyway? Ué, anyway não é coisa do Do Ó, ó Toma Isso aqui tudo, ó 6-0, né? Ó, ó Essas duas kills com 12 de HP Depois que eu tomei aquele tiro Contra o MIBR Contra o MIBR Aí, ó Toma Ó o 4Kings aí Toma você também All-around, né? Jogador all-around É M4 AK E AW, né? Com três highlights All-around, ó Ó Mano, aqui Eu vou contar um segredo, velho Um segredo, ó Tá vendo aqui? Eu não sei se eu vou conseguir pegar o frame certinho Mas Eu já era o gordesí, velho Eu já era o gordesí, ó Eu não era gordinho Na época eu não tava o gordinho Esta frestinha Tá vendo essa frestinha? Tá vendo essa frestinha? Dá pra ver por debaixo da caixa E aí eu já tinha visto que o maluco tava ali Entendeu? Ó lá Ó lá Não teve chance, velho Não teve chance Ali, ó É Cara, e passando Não, bugando tudo Aí entra de Glock Já foi de AW Já foi de M4 Ó o 4Kings aí, ó O 4Kings Já foi Vai, ó Me dá pezinho Me dá pezinho Ó Isso daqui que eu falo pra vocês É isso daqui que eu falo pra vocês Ó Ó Mano Olha isso aqui, ó O pai fala Deixa que eu vou entrar Vem comigo Entrei Matei o primeiro Pay Ó o segundo Pay O cara tá trocando tiro aqui do meu lado, né? Deve ter matado o cara do meu lado aqui Pay Não matou, não matou A gente trocou junto Bomba tá sendo plantada pra varanda Varanda É a Fitter Plant Não, vocês vão ficar, cara Porra, aí, ó N.A. chat aí, né, velho Olha aí É uma brincadeira, cara Quanta desilegância aí Aí Ó, tá vendo? Eu tô tentando trazer cultura Cultura, né? Ah, parece ele fute Parece ele fute Beleza After Plant Gente, você tem que ter a tática pra entrar E você tem que ter a tática pra ganhar Depois que você entrou e plantou Aí, ó O round aqui tá quanto x quanto? Eu não sei O que que eu vou fazer? Olha o meu amigo onde tá Ele tá olhando as nossas costas Eu tenho duas opções Eu passo esse meu amigo E falo Você que se foda Eu já matei dois E eu vou sonhar Eu recuo E falo Porra Eu acredito em você Ou eu monto Em cima do meu amigo E faço um totem Pra ser impossível Dos caras entrar Tá vendo? Cara Hoje em dia O pessoal não faz mais isso Não faz mais isso Aí você fica aqui de boa Ó Ó Ó Ó Ó Ó Mano Imagina a tela desse camarada Imagina a tela desse camarada Cara É um negócio tão simples Ele é um negócio tão simples Esse cara aqui Ele foi o que? Ele foi amassado Ele foi amassado E depois que ele foi amassado Eu falei Eu fui Agora eu fui Ó Peguei o outro pezinho E saímos junto Aí ó Aí é Eagle E é USP Highlight de duas kills É meio osso, né? Mas tá As demas não é difícil Pegar na época também, né? A de Glock A distância Ó a Galhar Ó a Galhar Um laser A Galhar do pai, ó Ó Olha a Galhar Mano Eu era Caramba Eu era esse entry Que é na frente, né? Igual eu falei Do cacerato Essas coisas assim Iekindar Niko, né? Ó Ó Aí É só HS, velho Nessa época pegava e tirou Aí, aí Toma esse soco Toma Na cara Toma você também aí Porra Hum Ó aí 3D 3D Esse foi o primeiro CPL Que a gente foi Eu acho Foi jogar com 3D Primeiro CPL Que a gente jogou com 3D Aí, ó C4 aqui C4 aqui Aí Ace Ace Aí, olha a CPL 1000 Olha a CPL 1000 Mano O mapa Ele tinha literalmente Literalmente Ele tinha banners Do próprio campeonato Que era nos Estados Unidos Assim, literalmente Era um mapa feito Para os americanos Velho Literalmente Velho Que absurdo, né? Velho Que absurdo Velho Olha aí Absurdo Velho Ai, meu Deus Eu não gostava desse mapa Não, velho Não, Leão de Eco Olha a varada aí Olha a varada aí Ó Ó Aqui eu já mostrei isso Algumas vezes Esse mapa Esse mapa Lembra que eu falei? Nuke A gente contra o 4Kings Que a gente amassou eles na CPL É esse mapa que eu tô falando aqui Velho Toma Você que tá plantando Você espera que sua hora vai chegar Você plantou Aí, ó Este momento Este momento Este momento O que que você tá vendo? Ó Lá do outro lado As pernas A porta A escada Lá do outro lado Tá vendo minha mira? E tá vendo aquele pontinho ali? O que que é aquele pontinho ali? Aquele pontinho ali É uma cabeça Eu só vi a cabeça Aquele ponto Vocês viram isso daqui? Aí vocês falam Pô, Gal Pô, era chato, né? Não, era um leiteiro Era um leiteiro Era um leiteiro E já era, velho Aí, ó Ó, ó Primeira coisa que você faz Entrou no bombe O que que você faz? Passa geral Aí, ó Tá aí, pronto Acabou Acabou Beleza, né? Eita Aí Puxei a USP Pra ver se tinha Quê? O que que tá rolando aqui? O que que tá rolando aqui? Caramba, hein, velho Caramba Ah, atores fáceis, né? Atores pagos Que que é Uma loucura, né, velho? Uma loucura, velho Uma loucura Tá aí, velho Uma loucura É duro, velho Pega ele Pega ele Forkins aí de novo Não, era contra bot Editado Porra Deep fake, né? Deep fake Então toma esse tiro aí, ó Ó Como é? Só tinha um cara Só tinha um cara Como é que você matou dois? É fake? Olha lá, ó Olha Mister M Me conte O que tem por trás desse tiro Ó Ó Hã? Diferenciado, né, velho? Diferenciado Diferenciado, velho Diferenciado, velho Cara, a sorte acompanha quem trabalha, velho Olha aí, ó Ó a entradinha Ó, entradinha Pai vem de entre Eu gostava de entrar no Ó, toma Tá aí, tá aí Quem é? Manjago Forkins de novo Era os nossos freguês, velho Era os nossos freguês Os melhores times do mundo Da época aí Time respeitado Ó aí, ó Ó Fake, ó Tá vendo? Fake fiquei Ó a jogada, ó Ó a jogada Tá vendo, ó Ó, ó Você vem Você entra Fiz o entre Fiz o plante Ó, sai daí que eu vou plantar E aí você finge que você foi embora do bombe Você fica escondidinho Ó, escondidinho Ó, ó Ó Quando os seus amigos começam a trocar tiros Você troca junto Eu matei os dois caras tirando em outras pessoas, velho Era jogador esperto, né? Aí, ó Ó o Forkins aí, ó De novo Por que que ali chama trem? Eu não Quer dizer Por que que ali chama gaulês? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Aí, eu vou te buscar Eu vou te buscar Ó lá Eu vou te buscar E eu sonho Eu sou brasileiro, porra Eu puxo a USP e eu fico E se pular eu faço um ace É esse É esse dele Mais um Ai, velho E se desse eu na faca Se cabasse as balas Ó, ó É esse daqui Um dos retakes de campeonato Mais da hora que eu dei na trem Era normal Às vezes era quatro Pro A Um B E os malucos Entravam na A E eu falava Relaxa Fazia o meu rushzinho escada Que eu faço até hoje Ó O que que você tá vendo aqui? Eu já vi o maluco lá no bombe Veio Aí, ó Falaram O eduzinho Ele tava de AW Ele deu um tiro no pé do elite E finalizou de Glock Eu virei e falei Ah, é? Você matou meu amigo? Vem Paradinha pra ele vir Aí quando ele vê Já tomou Beleza Agora tamo trabalhando aí Acho que é num 2x2 já Flash 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 pesado Pô, parecia que você tava atacando um saco de areia, né? No cara Aí, ó Smoke Lá na base Nesse caso Porque o cara tinha ido na base Não na bomba Smoke lá na base Clica E monta no seu amigo Demos um totemzinho aqui O amigo tá embaixo Eu tô em cima Como é que esses caras não vêm, velho? Você smokou Você flashou Você clicou na bomba Esse cara tá desesperado Ó lá Ó lá Ó lá Aí Acabou Acabou Ó lá Eu e o amigo Ali Acabou Acabou Belo backup, né? Aqui é mais um Ó aqui, ó Enemy spotted Do crash Que cobria fundo Mais um esse pra mim na A A B Tô brincando E ele viu o cara do fundo Que era o C4, né? Era 4 B E um fundo Aí era fake Era fake É isso Aí aqui acaba Fragged by Galês Aí aqui eu morro, né? É Fortnite Bala infinita Não Bom, né? Bom E aí É Isso E aí Obrigado.